Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês, na melhor possível, claro, né? Hoje na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre alguns aspectos que envolvem a sustentabilidade, então o que a gente observou, e já falei um pouco na aula passada, o que o conceito de sustentabilidade está relacionado ao uso racional dos recursos naturais, ou seja, dos recursos do planeta, dos recursos coletivos do planeta, muitos estudos eles provam que o aumento de consumo ou desperdício de bens naturais, como energia, água, minérios, recursos da biodiversidade, além da produção de resíduos, eles, a sobra, os resíduos, o lixo, a sobra, né? Eles vêm provocando graves impactos no ambiente, ou seja, uma série de impactos no ambiente, como por exemplo, as alterações climáticas, as emergências climáticas que a gente vai vivendo, a destruição de hábitats e sistemas naturais, que prejudica inclusive a disponibilidade de água doce, que a gente utiliza, a poluição e outros seres vivos, a poluição do ar, a poluição dos solos, ou seja, uma série de impactos que invariavelmente vai ter retorno sobre todos nós e sobre todos os seres vivos do planeta. Tudo isso, obviamente, compromete o equilíbrio dinâmico do planeta e, consequentemente, vai implicar em uma série de problemas para o equilíbrio da vida e da sustentação do nosso modo de vida. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar e casar que tudo isso está conectado tanto com as mudanças de nossas condições pessoais, ou seja, de nós quanto indivíduos, como a gente precisa alterar alguns hábitos nossos, hábitos de consumo, hábitos de nossos modos de vida, repensar em algumas lógicas, quanto as ações coletivas, ou seja, do conjunto da comunidade, mas, sobretudo, sobre as políticas públicas e políticas de alcance global. Não adianta a gente ter nossas mudanças individuais se o restante não se modifica. E, a partir disso, é fundamental a gente perceber que o foco deve englobar não só os bens dos indivíduos, ou seja, o que cada um tem, mas, principalmente, do conjunto, ou seja, do coletivo. Para a gente poder enfrentar, por assim dizer, essas séries de questões que se colocam para a gente, surge uma série de propostas que ressaltam justamente a importância daquilo que a gente chama de consumo consciente, ético e responsável e sustentável, que vem contra a parte da noção do consumismo, ou seja, do consumo pelo consumo, da criação, da necessidade de a gente ter coisas que, na realidade, não são necessárias que a gente tenha, não são coisas vitais que a gente realmente precisa, ou que a gente precisa de sempre estar comprando os mesmos bens, por exemplo, trocando o celular todo ano, ou a cada seis meses, isso é uma lógica que é mais nos imposta do que, ou nos convencida, do que, na realidade, uma necessidade real que a gente tenha, né? E, para a gente parar, porque a gente precisa parar para pensar nisso, porque as coisas, elas não brotam, né? Algumas coisas brotam, não, mas, por exemplo, um aparelho, um celular, ele não surge de uma árvore, né? Para que o celular seja produzido, existe uma matéria-prima, para que ele seja produzido, e para a gente possa consumir. A gente tem vários fatores que vão interferir, então, quanto tempo aquele aparelho que a gente comprou, aquele bem que a gente adquiriu, ele vai durar, de onde vem, por exemplo, o alimento que a gente come, o tipo de embalagem que vem nos alimentos, nos produtos que a gente compra, como é o processo de descarte, elas podem ser reaproveitadas, elas podem ser recicladas, elas causam maior ou menor dano no ambiente. Então, o que acontece, por exemplo, com os resíduos, quando a gente elimina, como é que eles são transportados, há possibilidade de reciclar, são várias perguntas que precisam de respostas, e elas precisam entrar na cadeia e no ciclo de vida de qualquer produto, né? Então, a gente pode utilizar uma série de modelos para analisar os impactos do ambiente de todas as fases da vida de um determinado produto, ou seja, desde a extração dos recursos naturais para produzir ele, o transporte dele, a produção dele, até a utilização e o descargo daquele produto quando ele não se envia mais, né? E uma série de pesquisadores e cientistas estudam os ciclos de vida dos diferentes produtos, e é fundamental a gente entender e saber como se dá o gasto dessa matéria-prima, o gasto da energia, né? E os resíduos que vão ser gerados nesse processo, né? Então, tudo isso é essencial para a gente compreender como é que se dá o ritmo atual de consumo no planeta, a partir daí a gente compreender que ele é completamente insustentável, e a necessidade de fazer escolhas mais conscientes, tanto na hora de comprar, quanto na hora de descartar um determinado produto, né? Existe um sistema de lógica, que a gente chama de sistema da logística reversa, que prevê um conjunto de procedimentos, que vocês podem observar nessa imagem aí, nas quais o setor, quem produz aquele um determinado produto, ele tem que se responsabilizar pelo pós-consumo, ou seja, quando aquele produto vai ser descartado, ou seja, quando ele não serve mais, quem produziu é responsável por recolher aquilo e dar uma destinação correta, reutilizar, reaproveitar aqueles componentes daquele produto, para a produção de novos produtos, né? Então, depois que o consumidor já utilizou e precisa se livrar daquele resíduo, ele tem que ser encaminhado para a empresa produtora, onde deve ser reaproveitado receber outra destinação, né? Que seja ambientalmente adequada, né? Então, a logística reversa, ela está se tratando de um processo que é baseado na responsabilidade pelo ciclo de dívida dos produtos, compartilhado entre fabricantes, portadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público. Ou seja, hoje em dia a gente tem um sistema que a gente chama de produção de cadeia aberta, né? Então, se extrai da natureza, o recurso é produzido na indústria, é transportado para o comércio, o consumidor compra quando não serve, ele é descartado. Então, a gente diz que é uma cadeia aberta, né? Ou seja, aquele produto ao final, ele vai ser descartado, ele vai ser jogado fora, ele não vai ter mais serventia. Quando a gente pensa num processo de cadeia reversa, você veja que os resíduos vão ser reaproveitados, né? Então, é um ciclo fechado. Então, essa cadeia, esse ciclo de logística reversa, ela pensa num ciclo de produção fechado, ou seja, que até os resíduos, os resíduos não serão o fim daquela produção, eles serão o início de um novo ciclo de produção, fazendo com que, dessa maneira, a gente conceve e guarde aqueles recursos naturais para que eles não precisem ser extraídos de forma avassaladora para que a gente consiga produzir e consumir de forma praticamente irrestrita. Então, essa logística do ciclo reverso, ela quebra esse paradigma que é o atual de ciclos abertos, onde se inicia com a extração da natureza e se finaliza com o descarte daquele produto. Quando ele não serve mais, ele é completamente descartado e esse ciclo fica aberto, né? Ou seja, esse ciclozinho aqui é o que deve ser feito, né? Então, vai ter lá a extração de matéria-prima, produção, transporte, formulação e retransformação do produto, aplicação daquele produto. Quando ele não serve mais, ele vai ser reciclado ou ele vai ser reutilizado para produzir outro material e essa reciclagem vai transformar novas matéria-primas que não vão precisar ser extraídas da natureza para produzir novos produtos e aí a gente fica nesse ciclo fechado. Mesmo a gente tendo algumas diferenças na definição para cada autor, mas existem diferenças entre o que a gente chama de consumo e o consumismo. São duas ideias que são diferentes. O consumo, quando a gente fala de consumo, a gente está falando associado ao consumo de bens e produtos que tragam a satisfação real de necessidades reais, né? para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Não é só comer e sobreviver. Não, é para o nosso bem-estar, para a gente viver bem. Quando a gente se refere no consumismo, a gente está se tratando justamente de um modo de vida e uma série de comportamentos que estão caracterizados pelo exagero dos consumos de bem ou serviços que geram a sua supérflua. Ou seja, o consumismo traz a ideia de a gente consumir aquilo que a gente não precisa, aquilo que a gente não tem necessidade. Então, a gente vai consumindo coisas a mais do que a gente precisa. Então, obviamente que a gente consome, né? Para sobreviver e para ter uma melhor qualidade de vida, mas a gente não precisa consumir de forma desordenada. Esse consumo de forma desordenada, ou seja, de troca de celular todo ano, toda hora, é o que a gente chama de consumismo, né? Então, o consumismo, ele é reforçado pelo significado simbólico, né? De sucesso e felicidade. Se você tem o melhor computador, se você tem a melhor televisão, se você tem o melhor videogame, se você tem a melhor esrubra, se você tem o melhor, o melhor, o melhor, ele vai sendo realimentado por isso. Essa ideia de você ter o melhor, o mais novo, o mais recente. E ele é muito reforçado isso pelo serviço de meios de comunicação em massa, pela propaganda daquilo que é bom, é melhor, é o mais novo, é o mais recente, e às vezes não é o necessário. Na grande maioria das vezes não é o necessário. Então, fica passando para a gente, nessa propaganda, de que determinada roupa, carro, eletromestre, celular, a gente precisa daquilo, né? Então, ele cria essa noção de que a gente precisa, que para a gente ser, para a gente existir, para a gente ser feliz, a gente precisa ter aquilo de última geração, do melhor e do bom, que na realidade não é necessariamente outros bens e outros consumos, ou o que a gente já tem, pode estar surpreendendo nossas necessidades reais, que não vão precisar decair para um processo como este. Então, as redes sociais, né? Elas corroboram muito com essa disseminação dessas ideias, né? De que vai ser melhor você ter tudo isso de última geração, e que isso é um sinal de prosperidade e sucesso. Você ter o iPhone 12 significa dizer que você venceu na vida, e que necessariamente não é. Então, a gente sempre busca a ideia da compra verde, ética ou sustentável, né? Então, todas as expressões que incluem a preocupação com aspectos socioambientais em relação ao consumo, a gente vai incluir nesse aspecto geral aí, né? Então, esses adjetivos relacionados ao consumo, eles trazem mais um compromisso de reflexão, ou seja, da gente pensar, e de responsabilidade individual e coletiva quanto aos impactos sociais e ambientais que nossas escolhas de consumo e nossos comportamentos podem causar ao ambiente é de forma geral, a curto, médio e longo prazo, né? Então, isso exige sempre um exercício constante, né? De, antes de comprar, a gente parar para pensar se é mesmo necessário, se é econômico, se aquele produto não é poluente, se ele pode ser reciclado ou reaproveitado, quais são as matérias-primas, ingredientes e componentes que são obtidos sem trazer nenhum dano ou muito dano ao ambiente, se é seguro para a saúde consumir aquilo, se a empresa que produz aquilo respeita os direitos dos trabalhadores e os direitos dos consumidores e os direitos ambientais, como é feita a publicidade daquele produto, se é respeito à diversidade humana, quanto, se for no mercado, a gente tem aquelas rotulagens eco-rotulagens, tem a rotulagem ambiental que alguns produtos vêm com essas eco-rotulagens, ou rotulagem ambiental que vai dizer que ele indica que aquele produto ele é... ele não traz tanto dano ao ambiente, né? Então, como a gente traz essas coisas aí, então, quando a gente compra, consome produtos que a gente chama de verde, éticos ou sustentáveis, a gente tem uma melhor distribuição de renda e geração de empregos, a gente tem uma valorização dos conhecimentos locais, a gente tem a redução do volume de compostos perigosos utilizados em produtos e nos processos, a gente tem uma relação equilibrada e justa entre produtores e comerciantes, né? Elevando a qualidade de vida desses indivíduos, a gente tem um menor risco para a saúde, uso reduzido ou inexistente de substâncias perigosas e poluentes ao longo desses processos, né? Então, trata-se de uma proposta então, esse consumo sustentável ele nada mais é do que uma proposta mais ampla porque além da inovação tecnológica para a gente ter produtos melhores e menos danosos ele também traz uma ideia das mudanças nas escolhas individuais de consumo e enfatiza principalmente as ações coletivas e mudanças políticas, econômicas e institucionais para favorecer padrões e níveis de consumo mais sustentáveis e mais saudáveis, né? Então, não se trata de propor apenas algumas estratégias de ação, né? Trata-se de uma meta a ser alcançada ou seja, o que a gente precisa fazer para que daqui a um tempo a gente alcance esses patamares, né? Então, não basta a gente só se preocupar com a tecnologia dos produtos e serviços e o comportamento individual, né? A gente precisa enfrentar e buscar formas de superar esses níveis de desigualdade de consumo de acesso e distribuição dos recursos para as pessoas tanto a ideia do superconsumo como a ideia do subconsumo ou seja, não dá para pensar em sustentabilidade tendo pessoas que consomem muito e pessoas que não consomem quase nada e não tem acesso a essas tecnologias e esses recursos e esses bens que podem melhorar a sua qualidade de vida uma outra coisa que é muito interessante também que está relacionada com o uso sustentável é sobre a questão do desperdício dos alimentos então a gente tem além de uma perda econômica e um impacto no ambiental grande a gente tem um grande desperdício de alimentos no Brasil e em outros lugares do mundo que considerando por exemplo milhões de pessoas que passam fome gente, para pensar que esse desperdício ele poderia ser diminuído ou não existir e teria alimento para todas as pessoas então tem um cálculo que se acredita que um terço de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado ou seja, um terço de tudo que é produzido é desperdiçado então o problema se agrava se a gente constatar que até 2050 a produção de alimentos tem que ter um incremento de 60% para suprimir a demanda mundial então se a gente tem que boa parte disso é desperdiçado é um problema então além de evitar o desperdício também é ideal a gente utilizar nos alimentos utilizar os alimentos mais orgânicos porque existe um custo ambiental por exemplo nos alimentos que são ultraprocessados porque eles fazem mal saúde porque eles tem uma série de produtos excesso de sódio de sal alguns conservantes alguns aditivos químicos que podem nos causar mal a médio e longo prazo mas também o processo de industrialização do alimento ele também vai gerar uma série de resíduos e danos ao ambiente outra questão que é bastante importante a gente destaca e pensar é um termozinho que a gente chama da obsolescência programada que ela está bem resumida nessa charge aí quando a gente está falando de consumo a gente não pode esquecer desses artefatos eletrônicos celular computador televisão e objetos que a gente tem que a gente utiliza que eles são por exemplo eles são os típicos exemplos do que a gente chama da obsolescência programada ou seja as empresas que produzem esses produtos celular ipad tablet eles fabricam um produto feito para se tornar obsoleto ou seja ele não funcionar tão bem daqui a um tempo ou para depois de um certo período de tempo que é calculado pela empresa ele para de funcionar porque ele faz isso para fazer com que o consumidor compre outro produto então se você pensar nas coisas mais antigas elas duravam muito mais tempo televisão geladeira hoje em dia se o celular dependendo do celular com pouco tempo coisa de às vezes um dois anos ele já começa a ficar lento ou trava ou às vezes até para de funcionar isso aí não é um defeito aleatório são defeitos que são determinados pelos produtores eles já colocam uma idade curta aquele produto poderia durar muito tempo mas se esse produto durar muito tempo o consumidor ele não vai comprar um outro então ou eles fazem isso que o produto tem um período de vida curto para de funcionar logo para você comprar outro ou eles fazem aquele número se a aula tem muito disso o sistema operacional não atualiza mais não atualiza mais não é porque existe uma dificuldade é porque eles param de atualizar a empresa o Android ou o iOS ele faz parar de funcionar para você ser obrigado a comprar o mais recente e continuar tendo assistência daquele sistema operacional então esse processo se chama de obsolescência programado ou seja é programado que o aparelho pare de funcionar ou que ele não ele perca parte das suas funcionalidades então ou seja esse processo de encurtamento da vida é ordenado para que você consuma mais ou seja para que você precise existe essa necessidade de você consumir mais e uma das medidas que a gente pode ter para contribuir para uma para contribuir para a sustentabilidade para o desenvolvimento sustentável é a total que a gente chama da política dos 5Rs da sustentabilidade a proposta dos 5Rs é trazer alternativas para o enfrentamento do problema então é importante existe uma hierarquia e é melhor repensar e reduzir antes de reutilizar o reciclar depois então é a gente tem esses 5Rs que são fundamentais para o nosso consumo então a gente tem o repensar primeiro Rzinho que é o que é o repensar antes de adquirir algo novo a gente tem que avaliar se ele é realmente necessário ou se existe a alternativa mais sustentável então antes de se consumir a gente precisa mesmo disso existe uma outra alternativa a esse produto que seja menos impactante o segundo R seria a gente recusar ou seja a gente recusar produtos e serviços que a gente sabe que agrede a saúde e o meio ambiente e essa é uma conduta essencial para a média de sustentabilidade em terceiro lugar a gente vem reduzir ou seja consumir menos e consequentemente produzir quando a gente consome menos a gente produz menos resíduos então evitar o desperdício e o consumir desenfreado e utilizar produtos que tem embalagem que tem necessário então se você pare para pensar quando é de lixo que a gente produz na sua casa eu produzo na minha em quarto vim a ideia de reutilizar reutilizar objetos e materiais para não desenvolver garrafas de vidro às fábricas usar o verso da folha de papel para rascunho reutilizar frascos para armazenamento utilizar sacolas retornáveis trocar e doar roupa sapatos livros usados não jogar no lixo e por último ao final se nada disso for o suficiente reciclar ou seja reciclar materiais por usar alumínio plástico vidro entre outros ou seja você pega aquele produto e transforma em outro então a gente tem essa hierarquia primeiro a gente repensa depois a gente recusa depois a gente reduz em seguida a gente reutiliza e por fim a gente recicla certo então espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos gerais de sustentabilidade e alternativas qualquer dúvida se vocês estiverem vocês entram em contato comigo fiquem bem se cuidem a gente se vê na próxima aula tchau aliás essa foi o último vídeo então a gente não vai se ver na próxima aula então a gente se vê por aí